É meus amigos, sejam todos bem-vindos e é você que não é inscrito, se inscreve no canal, vem fazer parte da Família TV Show, deixe seu joinha, ative o sininho, assim que tiver novidades aí vocês vão ser avisados, certo? E hoje, mais novidades para vocês aí, vem com a gente! É isso aí pessoal, hoje trazendo para vocês mais atualizações da Globalsat, e a primeira é essa aí, é Globalsat GS120 Plus, beleza? Sobre essa atualização pessoal, para melhorias no SKS, no IKS, e foi adicionado o VPN, beleza? Próximo aí, Globalsat GS120, a mesma atualização para esse e para o Globalsat GS280, certo? Muitas melhorias aí, no SKS, no IKS, e o VPN que foi adicionado, beleza? Desde já, gostou? Deixe seu like, se inscreve no canal, e vem fazer parte da Família TV Show, abraço!